E aí competidores cabaré e microtoro vai torcer pra quem você vai lá escolha pro microtoro cabaré e controlado vamos lá hein vamos lá hein já está aqui crescimento quadro vermelho quadro super microtor quadro vermelho cabaré cabaré tá nervoso a gente está aqui na semana quando a gente está nervoso cada azul microtoro vai começar hein olha o jogozinho aqui que tá nervoso vocês estão ok? vocês estão ok? atenção atenção vamos lá transmissão ao vivo tudo está começando 4 3 2 1 trabalhando hein eita 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 Estariam por hora, eles em frente a segunda, e luta, será que vai até o final, será que não vai? Olha só, os jogadores estão, trabalhando, vambora! Passando o fogo, ele se levantou, levantou, levantou e vai lutar, e agora! Vista de ruta, quem nos acorda, e esse aqui vai ser o campeão da luta que está esperando! Asi Rabada! Olha só, nenhum dos dois está indo a ver o nome, ele já é santo, ele está em briga! Está acontecendo de metade, 13 segundos, vamos ver que vai ser a luta! E está em mim ainda, trabalhando! O diário vai ser, 4, 3, 2, 1, acabou! Meus irmãos, a plateia está nervosa, a plateia está ali, que nunca conhecem! Meus irmãos, o que nunca conhecem! Quantos jurados já estão avaliando aqui, o que vai acontecer? Enquanto os jurados já estão avaliando ali, quem vai ser o campeão desse aqui, já vai pra esse lado aqui! Já temos um resultado da luta aqui, de outra batalha, de 28 a 30, avaliado pelo jurado! Quem foi o campeão dessa aqui, foi o Micro Touro! Parabéns Micro Touro! Torcida aqui pra mim! Torcida pra mim! Torcida pra mim!